Trabalhar? Na Austrália? Não, aqui eu promovo. Promovo felicidade e bem-estar às pessoas através de delivery. É, entregando comida, ou então bebida. Mais um cliente satisfeito. Meu primeiro trabalho aqui foi fazendo entrega de comida congelada em umas caixas. Caixa do tamanho de um micro-ondas, mais ou menos. De marmitinhas de comidas congeladas. E aí eu colocava de 70 a, sei lá, 90 caixas dentro de uma van. É muito comum essas vans aqui na Austrália. E saia entregando na casa do cliente. Então saia durante o dia, fazia entrega em 70 ou 90 casas. É a média entre 70 e 90. Clientes felizes! E depois de uns 6, 7 meses, mais ou menos, eu comprei uma moto. E aí comecei a trabalhar por conta, pelos aplicativos. Então eu uso o Uber, Uber Eats, que tem no Brasil. E tem um outro aqui que chama Jimmy Brinks, que é como se fosse o Zé Delivery. De fazer entrega de bebidas alcoólicas. E aí é o que eu faço, desde então. Então são 3 anos, 6 primeiros meses trabalhei entregando com uma van. E o restante agora, de moto. Tem muita gente que vai falar assim, ah, mas isso aí é trabalho de motoboy. Desconheço. Eu sou um deliver. Eu tenho customers. E várias bags. E aí. É. Eu não trabalho. Eu promovo. Felicidade e bem-estar. É isso que eu faço. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Chip! Again! Tô rico! Essa é a vida de um morador de rua e entregador de pizza na Austrália. É. Agora eu vim tomar um café. Ó, não esquece, hein. Like e deixa comentário. Nesse local aqui, ó. Montes. Depois eu vou fazer um vídeo só desse local aqui pra vocês. Vou tomar café agora.